Boa noite a vocês, todos que estão conosco aqui hoje. Eu sou o Zé Luiz da Inséries e a gente está aqui hoje para a terceira aula da Semana da Pré-Safra, um evento especial co-produzido entre Inséries e Aegro. Antes de começar a aula de hoje, com o professor Pedro Yamamoto, a gente vai dar alguns recados rápidos a vocês, mas agradeço desde já por vocês estarem conosco aqui ao vivo hoje. Quem acompanhou as aulas de ontem e de segunda-feira já sabe como funciona o processo do webinar. Se vocês tiverem dúvidas, é só encaminhá-las pela caixa de perguntas no menu do lado direito da tela. Vocês podem ver as perguntas durante todo o webinar e ao final dele a Mayara vai conversar com o professor e ele vai responder e interagir com vocês. Então, fiquem à vontade e mandem suas perguntas. Outros recados. Os webinars de segunda-feira com Dirceu Gassen e de ontem com o professor Pedro Cristofoletti já estão disponíveis para que vocês assistam a gravação na íntegra. Basta acessar nas redes sociais da Inséries e da Aegro. Então, fica o convite. Sigam a Inséries e a Aegro no Facebook, no LinkedIn e também no Instagram. Mais informações sobre Inséries, sobre a Aegro e sobre a Semana da Preça Safra, vocês acompanham nos sites www.inséries.com.br e blog.aegro.com.br. Um agradecimento especial também aos nossos parceiros divulgadores, a página Agricultura de Alta Precisão Brasil, a página Agricultura de Precisão Brasil, o portal Vida no Campo, o portal Mulheres em Campo, o Agro Mulher e também a página Agronomia Top. Fica o convite para vocês. Sigam todos eles no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e também os portais das páginas, porque são conteúdos de muita qualidade e parceiros da Semana da Preça Safra que a gente indica para vocês. Esses são os recados de hoje. Fiquem com a aula com o professor Pedro Yamamoto, sobre manejo de pragas. A Mayara vai comandar essa conversa com ele. Fiquem à vontade para mandar perguntas. E é isso aí, pessoal. Boa aula e até mais. Mayara, fique à vontade agora com você. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Nós começamos agora o nosso terceiro dia da Semana da Preça Safra, com o termo manejo de pragas, esteja preparado para combatê-las. Temos aqui o professor especialista em pragas, professor Pedro Yamamoto, do Departamento de Entomologia da Exalc, professor da Exalc. Então, vai ser mais ou menos no mesmo esquema da palestra de ontem. Na primeira parte, o professor vai dar a palestra em si e na segunda parte ele vai responder as perguntas. Mas já podem ir mandando as perguntas, conforme surgem as dúvidas. E a gente vai responder todas elas no final. Se não der tempo de responder todas, a gente manda depois para o professor. Ele responde e a gente compila tudo num e-book ou num vídeo. Então, bom webinar e agora vamos começar. Muito obrigada, professor, por estar aqui. É um prazer imenso ter ela aqui com a gente hoje. Ok. Muito obrigado, Mayara. Boa noite, pessoal. Eu, pessoalmente, gosto muito de estar olhando no olho no olho das pessoas quando eu estou falando, né? Mas eu sei que isso não é possível, não seria possível juntar tantas pessoas assim. Mas vamos lá. Vamos tentar nos adaptar à modernidade, que seria esse tipo de apresentação. Outra coisa, eu acho que em 30 minutos é quase que impossível a gente exaurir todo o assunto relacionado ao manejo integrado de pragas, assunto ligado a algumas pragas de cultura, como milho, feijão, sorvo, etc. Então, eu vou apresentar aqui só alguns slides, mais uma linha base para a gente depois discutir um pouquinho as questões relacionadas ao manejo integrado de pragas ou também as principais pragas da cultura do milho, feijão, sorvo, etc. Então, eu acho que até o tempo de uma hora é insuficiente para a gente estar abordando tudo isso, mas vamos tentar fazer com que seja uma hora proveitosa para a gente, né? Ok? Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar para frente uma questão importante que a gente tem que começar a pensar é por que manejo integrado de pragas, né? Esse tema voltou à tônica depois da introdução da helicoverpa armígera, mas é um tema que a gente tem que realmente estar consciente, saber o que é manejo integrado de pragas. Então, a helicoverpa deu uma boa lição para a gente, dizendo que utilizar uma única ferramenta, ter uma única ferramenta na nossa caixa de ferramentas é insuficiente para manejar pragas. Então, a helicoverpa deu essa grande lição para a gente e essa lição vai servir, acho, para o resto de nossas vidas. Então, nós temos que fazer manejo integrado de pragas. Então, para saber o que é manejo integrado de pragas, eu passei, vou apresentar alguns slides para a gente chegar ao que é manejo e o que se deve fazer para manejar algumas pragas. Manejo não tem receita. Infelizmente, eu não tenho pra vocês, assim, ah, eu vou controlar, manejar, espodóptero em milho. Qual a receita? Não existe. Então, cada um vai ter que se adaptar à sua região que está, às ferramentas que tem, às facilidades que tem e usar da melhor maneira possível. Mas o porquê de manejo é importante a gente estar sabendo. Por que surgiu o manejo? Bom, isso surgiu a partir de 1940, tá? Então, o uso indiscriminado de muitos agroquímicos, pesticidas, agrotóxico, qualquer coisa, nome que vocês queiram chamar, isso causou uma série de efeitos no ecossistema, no agroecossistema, que isso culminou lá para frente com a criação do manejo integrado de pragas. Quais foram as perturbações no agroecossistema? Principalmente relacionado ao homem, toxicologia, etc. Então, intoxicação do aplicador, tá? Também a questão relacionada aos animais selvagens e inobestificados, tá? Problema água, solo, alimentos, que nós temos até hoje, a questão dos resíduos. Então, essa, a partir de 1940, começou a ocorrer essas perturbações no ecossistema, e pior ainda, as perturbações no agroecossistema, tá? Que são o quê? Seleção de população resistentes, que está ali, insetos resistentes. Resurgência de pragas primárias, quer dizer o quê? Aquela, o reaparecimento das pragas alvos de controle, tá? E também epidemia de pragas secundárias, o chamado surto de pragas secundárias. Então, isso começou a aparecer e começou a causar grandes problemas que, em termos econômicos, sociais, eram inaceitáveis nessa época. Então, você vê, o problema ocorreu e a solução foi o manejo integrado de pragas, tá? Por que 1940? Um fato importante é que, a partir de 1939, começou-se a descobrir os inseticidas. O primeiro dele, obviamente, foi o DDT, que todos conhecem, embora o DDT não foi descoberto em 1939, mas a sua propriedade de inseticida foi descoberto em 1939. Então, a partir desse grande evento, é que começou-se, surgiu os inseticidas sintéticos, hoje os modernos, que no primeiro momento parecia a solução de todas as pragas. Então, se aparecesse qualquer praga que fosse, aplicava a DDT, acabava o problema e o problema de praga está resolvido. Mas a coisa não é tão simples assim, né? O agroecossistema não é só constituído de pragas e inimigos naturais. Ele afetava toda a cadeia alimentar, a teia alimentar, que culminou com todas essas perturbações no agroecossistema. Então, embora seja uma coisa que começou em 1940, ele volta a ser atual, por quê? Nós estamos correndo o risco de todas essas perturbações, tanto no agroecossistema como no ecossistema, voltarem à tona, tá ok? E a partir de 1940, começou a era dos inseticidas modernos, né? Apareceram aí órgãos clorados, depois veio os órgãos fosforados, os carbamatos, piretróides, neonicotinoides, diamida. Falando nos grupos mais importantes, obviamente não em todas, veio aparecendo esses diferentes grupos, que a princípio dava aquela sensação de todo problema resolvido, mas em pouco tempo nós também temos a questão das perturbações no agroecossistema. Então, um dos piores efeitos colaterais, perturbação, seria a resistência das pragas, né? Seleção de população resistente aos produtos químicos. Aí nessa figura você vê a evolução. Parece que nós entramos numa, vamos dizer assim, num patamar máximo, talvez não aumente tanto, mas é um risco que nós corremos até hoje. E a Elicoverpa, novamente, mostrou que isso pode acontecer se a gente não tomar as medidas corretas de manejo de resistência. Ok? Então, é a pior delas, porque a gente perde ferramentas. Talvez vocês aí no campo abram suas caixas de ferramentas e olhem lá, tem pouca coisa para vocês usarem o manejo de pragas. Então, imagine se você perdeu uma dessas. Então, quer dizer, você vai ter um custo maior, vai ter que usar outras ferramentas, coisas que não são permitidas, etc. Mas esse gráfico é importante também mostrar o seguinte, ó. Ele é importante por quê? Porque mostra que mesmo aqueles inorgânicos, como o enxofre, que foi o primeiro caso de resistência, se ele não for bem utilizado, ele também vai causar problema de resistência. Em 1908, essa colchonilha resistente ao enxofre. Porque utilizou-se enxofre, seguidamente, sem o critério, sem uma rotação adequada de produto para controle dessa praga. Obviamente, quando não se tem conhecimento, pode-se fazer tudo. Mas a partir do momento que se tem conhecimento, eu acho que a gente tem que prezar muito por essas ferramentas e utilizar muito bem esses conhecimentos que a gente tem. Então, na verdade, o MIP, ele foi uma resposta da comunidade científica. A comunidade científica tinha que trazer uma alternativa para isso. Estavam ocorrendo todos esses desastres, entre aspas, e o que a ciência gerou? Gerou o manejo integrado de pragas, né? Então, está aí. Resposta da comunidade científica aos problemas gerados pelo uso inadequado de produtos químicos na agricultura. Então, se você pensar nessa frase aí, nós podemos ver que em algumas situações, em algumas culturas, em alguns locais, nós estamos aí com muito perigo de retornarmos à situação da década de 40, década de 50, década de 60, que nada controlava. Então, nós temos que usar muito bem as ferramentas que nós temos aí, repetindo, isso eu gostaria de deixar claro para vocês. Você tem uma série de ferramentas e essas ferramentas têm que ser usadas de forma criteriosa. Então, o que é MIP? Como é o conceito de MIP? Como a gente pode conceituar o MIP? É um conjunto de medidas que visa manter as pragas abaixo do nível de dano econômico. Medidas é o quê? São aquelas famosas táticas. Quais são as táticas de manejo de pragas? Vocês vão ver que tem uma série de táticas. E tem uma palavra importantíssima. Manter a praga abaixo do nível de dano econômico. Eu acho que vocês estão conscientes de que exterminar a praga só em situações muito restritas. Nas nossas condições. E a maioria das pragas que a gente maneja, pensar em extermínio é quase que utopia. Mas nós podemos mantê-la usando diferentes ferramentas, nós podemos manter a sua população em níveis que não vão causar dano econômico. Se a gente fizer, tomar as medidas corretas, nós podemos nem precisar intervir contra essas pragas em algumas situações. Não vou dizer todas as situações, porque é impossível em todas as situações, mas em algumas é possível a gente, inclusive, não utilizar produto químico. Então, é possível manter as pragas abaixo do nível de dano econômico, níveis que ela não causa nenhum prejuízo ao agricultor. Obviamente, levando nos critérios econômicos, ecológicos, sociais, pensando nesses critérios. Obviamente, quando nós estamos falando em NIP, não é aquela questão utópica que não pode usar produto químico. Nós vamos fazer intervenção no momento que realmente precisa para baixar esse nível da praga para que ela não cause dano econômico. Então, esse é o conceito de manejo. Então, aí tem uma série de, vamos dizer assim, três palavras básicas, né? Obviamente, manejo, o integrado e as pragas. Obviamente, as pragas é aquilo que a gente quer controlar, quer manter no nível que não causa dano econômico. Nós vamos a uma série de ferramentas de forma integrada, por isso esse termo integrado, né? Usar coisas separadas, juntar e ter um resultado melhor. E nós vamos manejar, que é a habilidade de manusear de forma adequada e racional para que a gente atinja um objetivo. Então, na verdade, isso é manejo integrado de pragas. Essa casinha aí, esse diagrama, é bastante famoso, mas ele é a forma mais, vamos dizer assim, inteligente que eu já vi de conceito de manejo. Nós temos aí um alicerce, que são ferramentas, são conhecimentos importantes para manejar a praga, como, por exemplo, classificar ou identificar corretamente o inseto, o nosso inimigo, saber o nome, sobrenome dele, isso é essencial. Saber como amostrar, porque a gente tem que identificar quando as pragas estão presentes, de forma econômica, e viável, e eficaz. Então, a amostragem é um ponto importante dentro de um programa de manejo integrado de praga. Sei que, em algumas situações, o custo se torna inviável por grandes áreas, mas é a forma mais correta. Como que eu vou saber onde ele está, a quantidade do meu inimigo, e quanto que ele está presente, se eu não vou ter algum tipo de amostragem. Obviamente, a amostragem, como eu disse para vocês, às vezes é um pouco falho, ou é economicamente inviável. Por isso, a ciência também tem que trabalhar nesse sentido, encontrar ferramentas para vocês muito mais precisas, censuramento remoto, uso de fotografia, uso de laser, etc. Então, isso a ciência está trabalhando para que a gente possa ter um método, ou ter métodos de amostragem muito mais eficazes. E nós temos também que ter um parâmetro de a gente começar a controlar a praga. Quando que eu vou começar a controlar a praga? Quando aparece uma, duas, dez, cem? Então, nós temos que ter esse parâmetro. E muitas vezes, esse parâmetro é diferente aqui em São Paulo, com alguns de vocês que estão em Goiás, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, etc. Então, varia muito. Mas nós temos que ter um nível, um parâmetro para a gente tomar a decisão. e temos que conhecer quais são os fatores de mortalidade natural no agro-sistema. Às vezes, as condições climáticas, ele nos ajuda muito diminuindo a população. Então, nós temos que conhecer muito bem quando que isso ocorre. O inverso também ocorre. As condições climáticas, ele ajuda a aumentar a população de pragas. Nesse diagrama, nós temos aí as técnicas de manejo, que são as táticas. É a ferramenta que nós vamos usar. controle químico, controle biológico, controle compartamental, que a gente pode usar feromônios, atraentes, repelentes. Nós podemos manipular geneticamente a praga, nós podemos também ter variedade resistente aos insetos. Obviamente, se todas as variedades que nós plantássemos, seja qualquer cultura, fossem não tivesse problema, fossem resistentes aos insetos, nós não teremos trabalho. problemas com praga. Talvez a gente também, no meu caso, eu não teria problema, porque a praga não seria, não teria trabalho, porque a praga não seria um problema. E também, a questão do manejo ambiental. Essa é uma questão, talvez, pouco explorada pelos agricultores, pelos técnicos, mas nós podemos manejar um ambiente também, para que isso propicie uma menor quantidade de pragas. são ferramentas que a gente pode utilizar que vão nos auxiliar a reduzir população de pragas. Então, nós temos que usar elas, muitas vezes, várias delas ao mesmo tempo, para a gente ter um efeito desejado. Então, nós temos que conhecer muito bem elas. Embora, a questão do controle químico seja o mais utilizado, seja, talvez, a primeira opção, mas deveria ser uma das últimas opções no manejo integral de praga. Nós deveríamos tentar exaurir todo o nosso portfólio de técnicas para depois pensar no controle químico. Não somente aparecer uma praga que remédio ou que veneno eu vou usar. Eu tenho que pensar um pouquinho antes e dizer o que eu posso fazer, quais as técnicas que eu posso usar, quais as táticas que eu posso usar para que eu não precise ir lá para frente e intervir na população dessa praga. Então, isso tudo é manejo. Então, é importante que a gente conheça isso e comece a utilizar isso para a gente reduzir os custos, um ganho maior, ter uma produção inclusive maior. Bom, falando um pouquinho de pragas aí, estou repetindo aqui, eu não vou também querer exaurir em meia hora tudo que tem de conhecimento sobre pragas, mas vamos dar uma pincelada para a gente ter um norte aí para a gente discutir os problemas de pragas. Então, vou falar um pouquinho de praga de milho junto com o sorgo, porque muita coisa é meio parecido, né? E uma das primeiras questões, quando a gente vai implementar um programa de manejo integrado de pragas, o que a gente tem que pensar é o seguinte, quais são as pragas importantes, aquela conhecida de praga primária é o praga-chave, quais são as secundárias? Obviamente, vocês que trabalham aí do outro lado, trabalham na cultura, vocês já sabem de cabeça, a praga-chave na cultura do milho é X, Y, Z. Talvez um no Rio Grande do Sul fala uma coisa, um no Paraná fala outra, outro no Goiás fala outra, mas no geral a praga-chave vai ser praga em qualquer uma dessas localidades, tá? Bom, falando nisso, quem que é o grande vilão na cultura de milho? Com certeza, a lagarta do cartucho. é o grande desafio. Infelizmente, não é mais a lagarta do cartucho, porque está começando a ocorrer em tantas outras culturas que deixou de ser particular para ser geral. Então, não é uma praga mais específica, é uma praga polífaga. Por isso, a questão do manejo dela é muito difícil. Então, nós temos que pensar, muitas vezes, no manejo do sistema, não mais o manejo da cultura que eu estou plantando nesse momento. Eu tenho que pensar o que eu fiz antes e o que eu vou fazer depois. Então, as táticas, elas vão ter que ser empregadas em todo momento. Então, esse é o grande vilão. Que tem uma ferramenta importante, que é as plantas geneticamente modificadas. Isso ajuda muito. É a questão daquele item dentro das técnicas que é chamado do resistência varietal. Então, isso é importante porque vai nos auxiliar muito no manejo. É suficiente? Deveria, mas nem sempre. Nós temos que manejar corredamente para que a gente mantenha essa técnica por muito tempo. Então, esse é o nosso grande alvo hoje na cultura do lagarto do cartucho, que deixou também de ser lagarto do cartucho para cortar plântula, para atacar espiga. Então, é uma praga geral. também é um sistema que hoje nós deixamos plantar uma cultura do milho, plantamos hoje duas, sendo a segunda inclusive maior para a primeira. Isso propiciou também o desenvolvimento de pragas. Então, tem lugar que planta milho, planta milho de novo. Ou planta alguma cultura que é hospedeiro dessa praga, volta a plantar milho. Então, é uma praga que está se adaptando. Então, repetindo, essa praga, como as demais hoje nas culturas, nós temos que pensar em manejo de sistemas agrícolas, manejo das culturas que a gente está plantando, inclusive manejo na entre safra. E essa não deixa de ser uma praga assim. Obviamente, vocês conhecem todos os sintomas, o principal, obviamente, é atacar o cartucho, a parte da folha do milho, primeiro raspando, chegando a destruir totalmente o cartucho. Então, essa é uma praga importantíssima do milho em qualquer lugar que seja. Então, é uma praga chave realmente da cultura do milho. Bom, aí começam a aparecer outras pragas devido ao quê? A questão dessa sucessão de cultura. Então, um lugar que planta soja, depois tira soja, planta milho, está propiciando o quê? Desenvolvimento de certas pragas que eram, não digo quase que exclusiva de soja, mas ocorria predominantemente em soja, passou também a atacar milho. Então, as pragas em geral, eles têm uma plasticidade muito grande e vão se adaptando. Então, você vê como é importante. Eu estou falando agora para você do percevejo barriga verde. Então, tem algumas pessoas que falam, eu nunca vi um percevejo barriga verde, nem sabia que o coitado tinha uma barriga verde. Outros lá mais do sul, talvez, essa é uma praga importantíssima. Então, cada região vai ter uma visão, uma ótica diferente em relação a essa praga. Mas é uma praga que está crescendo. Pior ainda, tecnologia que funciona muito bem para os lepidópteros, para a lagarta, já não funciona mais para ela. Então, começa a aparecer isso aí e a falta do inseticida para controle de lagarta também pode propiciar o maior desenvolvimento dessa praga. Não que vá acontecer isso, mas pode. mas é uma praga que se adaptando em milho, principalmente a segunda safra. Então, você vê, é uma praga que vem por fora, que na verdade deveria ser uma praga secundária. Em algumas regiões, hoje, assume a importância de uma praga chave da cultura do milho. os danos que todos vocês conhecem, inclusive esse perfilhamento que tem pesquisadores que falam que as perdas podem chegar até 25%, mas já vi dados com perdas até maiores que isso. Então, você vê que é uma praga que vem crescendo também. Outro terror que tem ocorrido aí é Dálbulus. Dálbulus Maide que é a cigarrinha do milho que vai transmitir o enfesamento vermelho pálido do milho. Então, nós estamos aqui tratando de um inseto vetor. Pior ainda, né? Pior que um inseto que causa dano direto são insetos que são vetores de vírus, de bactérias, etc. Que é muito comum no nosso meio agrícola também. Esses insetos que acabam transmitindo. Assim como o cervejo barriga verde, a cigarrinha tem uma dificuldade ainda maior. A questão relacionada ao controle. Com o que controlar? Qual o produto mais eficiente? É quase que como enxugar gelo, né? Os produtos não são tão eficazes a ponto de com uma aplicação só debelar. Então, a gente tem que passar a pensar em manejo, em variedades mais resistentes, época de plantio, que seria mais o manejo cultural. Então, você vê como que é importante o manejo. Se a gente pensar nessas questões, a gente está fazendo o manejo. Então, talvez as pessoas não saibam, mas eles estão fazendo o manejo. Então, para cigarrinhas, obviamente, alguns materiais, eles são muito mais suscetíveis, os outros são menos suscetíveis. Talvez nas regiões com maior problema, buscar essas informações. Se não tem essas informações, a ciência, as empresas, vão ter que prover para vocês essas informações. Mas, nesse caso aqui, nós só temos a doença porque temos a praga. Se nós não tivéssemos a praga, não temos a doença. Mas nós temos a praga que hoje está crescendo muito em algumas regiões. Não vou dizer todas, mas em algumas regiões também está crescendo. Tá? Pugão do milho também é uma praga que vem crescendo. Talvez para algumas pessoas, alguns de vocês, falam, nunca vi pulgão, milho, menos importante, super importante, eu tenho que controlar, etc. Senão vai acabar com a questão de polinização da planta, eu vou ter perdas, etc. Então, você vê que é uma praga que também começa a aumentar. Aí também nós temos que pensar o seguinte, às vezes o que a gente faz traz um resultado mais negativo que é um resultado positivo. talvez vocês, a gente, não consiga medir a eficácia da medida que a gente faz. Muito menos, às vezes, o que a gente provoca quando a gente faz toma uma medida incorreta. Muitas vezes as pragas ocorrem porque nós utilizamos de forma incorreta alguma daquelas táticas de manejo, principalmente o uso do controle químico. Então, o uso inadequado de certos produtos pode levar a aumento de certas pragas. Então, na verdade, é o seguinte, muitos dos problemas que a gente enfrenta na lavoura é a gente mesmo que acaba provocando. Então, pare para pensar um pouco, será que essas medidas que eu estou tomando é correta? Não teria outra melhor? Então, acho que é isso o meia-culpa que todos têm que fazer para a gente ter uma agricultura mais sustentável. Obviamente, pensando em pulgão do milho, tem a questão até de viroses que ela acaba provocando, acaba causando que ocorre também cana-de-açúcar ou quando a cultura está plantada uma do lado da outra. Então, essa questão também, o vírus pode se adaptar à cultura, ficar um organismo prevalente na agricultura e passar a ser um problema sério. então, essa questão de a ocorrência de certas pragas na lavoura traz uma ameaça muito grande de termos outros problemas. Então, além daquele específico, ele está trazendo outro problema que vai gerar perdas, custos, etc. Lagarta da espiga também, uma praga que ocorre, talvez não seja tão importante quanto, com certeza não é tão importante quanto a lagarta do cartucho do milho, mas está aí uma praga também que ocorre na cultura do milho. Então, vocês viram aqui, tem algumas informações na parte de cima da tela, algumas dessas ocorrem tanto em sorgo como em milho, como são muito parecidas, acabam ocorrendo essas pragas, inclusive lagarta do cartucho do milho, lagarta da espiga, algumas pulgões acabam ocorrendo nas duas culturas. Então, tem todas as informações em relação à lagarta da espiga, onde coloca seus ovos, onde ela ataca, que prejuízo que causa, etc. Então, a praga também é importante da cultura, onde ela está atacando. Aí tem a questão da diferenciação com lagarta do cartucho quando ataca a espiga, que é outra praga que também está atacando milho, a espiga de milho. Então, são adaptações que a praga começa a ter a partir do momento que a gente começa a mexer na questão da fenologia da planta, época de plantio, etc. Com certeza, qualquer mudança que a gente faça, mesmo a questão de rotação de cultura, no futuro, a praga vai se adaptar e vai até modificar um pouco seu comportamento para se sincronizar com a cultura. Ok? Então, muitas vezes a gente está pensando numa tática importante para aquela praga, muitas vezes a praga já está se adaptando a não ser afetada por essa mudança. Ok? Larva alfinete de abrótica também ocorre, tem variedades obviamente geneticamente modificadas que são resistentes e não é para causar tanto problema, mas eu acho que em algumas situações ainda já está causando ou ainda causa problemas, causando lá os danos no sistema radicular, causando aí o sintoma chamado pescoço de ganso, etc. Então, é uma praga que também tinha uma tendência a aumentar de importância, mas eu creio que com essas variedades resistentes resolveu-se o problema em relação ao larva alfinete. Bom, e feijão? falando um pouco feijão, a gente não pode deixar de falar de bemísia, que seria a praga chave, a praga principal da cultura do feijão. Obviamente tem vários estudos de vários cientistas trabalhando com mosca branca, mas é uma praga de difícil manejo, uma praga que tem vários casos de resistências, vários produtos que são resistentes a essa praga, por isso se torna muito difícil o manejo dessa praga. Além disso, é uma praga altamente polífaga, ocorre em várias culturas e muitas delas, assim como em feijão, transmitem uma virose. Então, assume uma importância maior, por quê? Porque nós não estamos trabalhando com inseto que causa dano econômico somente, nós estamos dando os diretos, nós estamos trabalhando com uma praga que causa danos indiretos tão importantes quanto o dano direto. Então, nós estamos falando hoje no Brasil de Benízia tabace biótico B, que já é um biótico bastante agressivo, que coloca muitos ovos, ciclo relativamente curto, e aí nós temos o adulto colocando os ovos, as nínfas que sugam a planta e causam todo o problema de transmissão de virose, sem contar o dano direto que ela causa. essa questão também de sucessão de cultura, plantando primeiro soja, depois plantando feijão, nós temos um problema agravado em relação à mosca branca biótico B, que é um problema seríssimo. Quando nós tínhamos o biótico A, era uma situação hoje com biótico B, é outra, por causa da questão da transmissão do mosaico dourado. Então, danos indiretos aqui, eles são muito maiores que o dano direto é provocado por essa praga. Apesar de nós temos uma variedade resistente de feijão, creio que ela não esteja no mercado ainda. E além disso, nós temos o problema de uma nova introdução, que é a benícia tabace biótico Q, que é tão séria ou até mais séria que o biótico B. Então, na verdade, já deve estar em várias regiões, apesar que ela começou ali na região sul, Rio Grande do Sul, subindo e com certeza já está em vários locais aí, uma junto com a outra e as duas fazendo trabalho, causando os danos sérios à cultura. Ok? E também, por ser uma cultura que entra em muitas vezes sucessão com outras, nós temos também problemas das lagartas atacando folhas como anticárcea, crisodeicos, que são praga específica de outras culturas, mas também hoje tem se adaptado e tem atacado também feijão. Inclusive, ele coverpa armígena, que entrou como um problema seríssimo e hoje deixou de ser um problema sério e passou a ser um problema secundário. Ela nos ensinou muita coisa, nos ensinou a manejar pragas, ensinou que uma única ferramenta não é viável e nós temos que usar outras ferramentas. Então, essa praga foi introduzida, entrou no Brasil e um dos seus muitos hospedeiros é o feijão. Ataca as vajas, ataca as folhas, mas é uma praga principal de parte ser produtiva da planta. Então, é um problema seríssimo. Também a questão dos percevejos, no caso de várias culturas que passou a ter os percevejos no rol de pragas que ocorrem. Às vezes, não assumiu o status de praga chave da cultura, mas está aumentando muito de importância, inclusive no feijão. Então, você vê milho, é uma praga que também não se falava de ataque de percevejo, mas hoje se fala de barriga verde, se fala de percevejo marrom, os dois atacando a cultura, há uma diferença em termos de população para dar o mesmo dano, mas tem as duas pragas ocorrendo. Da mesma forma, feijão, aí nós temos uma infinidade de percevejos que também passa a se adaptar a cultura e usa como uma ponte verde para lá para frente voltar na cultura da soja. Então, o ambiente hoje, no Brasil, está propício ao desenvolvimento de muitas pragas e está propício ao desenvolvimento principalmente de pragas polífagas que têm se adaptado a diferentes culturas e têm pragas como os percevejos, algumas lagartas que ficam de janeiro a janeiro na lavoura. Mudando o quê? Mudando de hotel. Embora o hotel fique na mesma área. A plantinha. Então, planta uma coisa, tira essa planta outra, é também hospedeiro, planta uma terceira ou põe uma cultura de cobertura que também hospedeiro. então, ela ficou o tempo todo. Então, o manejo realmente pensando em Brasil, pensando em país tropical, é muito mais difícil que outros países. Então, inclusive, se você pensar, nós usamos mais produto químico que ar que os outros países, não. Nós temos um número grande de culturas, nós temos uma, vamos dizer assim, um uso intensivo da terra que faça com que a gente usa mais inseticida. Mas também, por que a gente usa mais inseticida? Porque nós temos também mais problemas de praga. Então, em rápidas palavras, o que eu até gostaria de dizer é colocar para vocês, para a gente vir a discutir os problemas, é isso aí. Então, espero que, caso eu tenha alguma dúvida, eu possa estar sanando a gente, talvez aqui a gente discute, inclusive, questões relacionadas a pesquisas futuras. Acho que isso também poderíamos aproveitar esse momento aqui para vocês trazerem a demanda para a academia daqueles problemas que vocês sentem aí no front, na linha de frente da produção. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Pergunta é o que não falta aqui. Eu vou começar a perguntar para o professor, por isso eu vou olhar aqui do lado e vamos seguindo. O Edson, César, Seconello e o Guilherme Figueiredo Verciani têm a mesma dúvida, que é sobre como combater a lagarta do cartucho. Acho que a lagarta do cartucho é pensar o seguinte, nós temos uma ferramenta principal, que é a variedade resistente. então ela deveria prover um controle total, mas infelizmente não provei. Principalmente para a lagarta do cartucho. Mas nós temos que usar essa ferramenta de forma bastante criteriosa, que é o que? Usar as recomendações feitas pela fabricante, os fabricantes, os vendedores, né, da tecnologia e também o que a pesquisa fala. Manter as áreas de refúgio, etc. Olha, na área de refúgio, o que nós vamos fazer? Nós podemos fazer uma série de medidas, seja ela química, seja ela biológica, tá, que nós vamos amenizar a população. Então, a questão na área de refúgio não é tolerância zero. Nós temos que manter uma população de indivíduos suscetíveis que vão cruzar com os possíveis existentes da tecnologia, ok? Mas o que nós vamos fazer, então, na área de refúgio? É usar o controle biológico junto com o controle químico quando a população aumenta muito, mas pensando sempre em manter um residual de indivíduos aí para cruzar, tá, ok? Vai causar dano se a gente não fizer nada? É claro que vai causar dano, mas a gente pode amenizar usando o controle químico, tá, usando os variedades mais, mais curto, usando principalmente controle biológico, que aí pode usar parasitóides de ovos, né, principalmente tricograma, tem estudos feitos com a mistura ou aplicação conjunto tricograma com telenomos remos, tá, tricograma precioso telenomos remos, para a gente diminuir um pouco a incidência dessa praga, baixar a incidência dessa praga, mas não termos danos, danos a cultura. Acho que essas são as principais ferramentas que a gente pode usar. Agora a pergunta do Everton Souza, da Bahia. Professor, relacionado à traça do tomateiro, como devemos controlá-la? É uma traga que dissemina plantações em minha região? Olha, essa é uma pergunta bastante pertinente. O que que nós devemos fazer? eu acho que a questão principal é manejo cultural. Muitas vezes, por que que ela se torna uma praga tão importante? Porque a gente não consegue quebrar o ciclo dela. Por que a gente não quebra o ciclo dela, muitas vezes? Porque a gente planta escalonado na área vários plantios. Então, você vê, a importância do manejo cultural, inclusive com destruição de restos culturais. Colher, destrói. Ah, não tenho tempo, não vou ter condições financeiras, não vou... Qualquer desculpa que seja, se você não fizer isso, você vai ter um problema maior. Tá? Então, é assim, é um ponto importantíssimo, a questão do manejo cultural. Então, não plantar escalonado, deixar um com período sem plantio, colher o destruição dos restos culturais, de tudo. destruir tudo. Bom, o que a gente pode fazer? Existe uma ferramenta que é o comportamental que a gente pode usar para monitoramento, que é o feromônio. Então, a tuta tem um feromônio, nós podemos usar ela para quê? Para começar a monitorar, para a gente saber a dinâmica e a gente pode usar, além da ferramenta química, que nesse caso também sozinho não adianta, nós vamos ter que juntar com controle biológico, juntar com controle comportamental e juntar também com o manejo cultural, isso tudo em conjunto. Então, feromônio a gente vai usar para quê? Monitorar a população de praga, saber o momento que ela está começando, para a gente fazer um trabalho com o quê? Primeiro, com liberações de tricograma preciosa, que é um parasitóide de ovo da traça que funciona bem, mas ele funciona assim, você libera, ele controla aquele indivíduo, daquele indivíduo não vai gerar indivíduos para perpetuar na área, então vai ter que ser uma aplicação também maciça, como semanal para a gente diminuir população. E a gente pode fazer uma integração disso, conhecendo um pouquinho o efeito do produto sobre o tricograma, usar produtos seletivos, então nós vamos casar a aplicação do inimigo natural, que vai causar a morte dos ovos, provocar a destruição dos ovos, e depois o inseticida para controle das lagartas. Então, esse é um manejo que a gente pode pensar em termos de tuta, que é um problema seríssimo. Agora, a pergunta da Vera Barão, como identificar essas pragas? O pano de batida é eficaz no monitoramento dessas pragas? Vera Barão do Paraná. Bom, pensando em várias pragas dessas, feijão, soja, pano de batida, ele é eficiente. Em termos de detecção de pragas, sim, talvez não seja uma prática economicamente viável para grandes áreas, mas é uma prática efetiva para a gente começar a monitorar praga. Mas a gente pode ir casando ferramentas, essas métodas de monitoramento tradicionais, pano de batida, com também com o uso de feromônios. Então, para várias pragas, principalmente lepidópteros, o bicudo do algodoeiro também tem, vários lepidópteros nós temos, seria o uso do feromônio. Essa não é uma ferramenta muito ajustada ainda para escartar controle, mas é uma ferramenta importante para a gente identificar o momento do início das infestações. Em bicudo isso funciona bem. Outras lavouras, outras esculturas, a gente pode pensar em usar um feromônio para a gente começar a identificar que está ocorrendo adulto. Então, daqui a pouco nós vamos ter lagartas. E aí, pode fazer um ajuste e ir usando o pano de batida nesses locais onde a gente começou a identificar os adultos. Pelo menos isso a gente racionaliza um pouco a utilização de mão de obra para pano de batida. E cada, obviamente, se você pensar qual raio de ação dessas armadilhas de feromônio? Você pode ter um raio de ação máximo até 175 metros. Então, você tem que colocar uma armadilha a cada 350 metros. Então, quer dizer, uma distanciada da outra que as duas vão ter 175 metros de raio. Então, não é um número muito grande de áreas. Você pode colocar em locais de fácil acesso que a pessoa de moto passe e vistoria ela rapidamente. Então, são ferramentas que dá para ser usado. Talvez tem que adaptar, adequar ao tamanho da sua propriedade e as suas necessidades. Muito bom. Agora, a gente tem a pergunta do Thales Souza, Leal. O aumento da incidência de insetos sugadores em milho, como pulgão, cigarrinha, percevejo e barriga verde. Deve-se também a redução da aplicação de inseticidas em decorrência da tecnologia BT? Bom, essa é uma questão interessantíssima, importante a gente estar falando. Pode sim. Se é, não existe pesquisa, eu acho que não tem uma pesquisa tão apurada a esse respeito. Mas existem relatos e informações, isso documentado, cientificamente estudado, que em algumas regiões do mundo a ocorrência de certos insetos, principalmente insetos sugadores, foi em decorrência da diminuição da utilização de produtos químicos para os alvos da tecnologia BT. Isso teve. Mas, de uma maneira geral, eu acho que algumas dessas, desses alvos, talvez não seja propriamente em função disso. Mas pode ser em função do como que a gente está plantando. Então, a gente tem lugares que plantam milho atrás de milho. Então, pode ser que isso intensifica a questão de ocorrência desses insetos sugadores. Mesmo, por exemplo, tálbulos, maíz, do enfesamento, uma cigarrinha importante para a cultura hoje em várias regiões, antes do advento do BTs, das plantas BTs, com tecnologia BT, ele já tinha dado surto. Mas, porque aumentou a incidência do percebejo dessa cigarrinha? Porque a gente começou a plantar a segunda safra. Então, essa questão de mudança do sistema de plantio também interfere em população de pragas. Pode ser também a questão relacionada como surgiu uma praga, a gente começa a aplicar a incidência dessa praga. Dependendo do produto que a gente aplica, pode também gerar o surto de outra praga. Quer dizer, essas pragas em decorrência da gente estar utilizando certos produtos. Então, todo mundo sabe que usando muito piretróide, nós vamos ter incidência de certas pragas. Então, isso também pode ser um dos fatos. pode ser a hipótese levantada também, mas não há comprovação. Mas eu acho que não é um só fator, é uma série de fatores. Diminuição do inseticida devido à tecnologia, sim. Mudança na questão de plantio, sim. Utilização de outros produtos dantes não utilizados na cultura, também. É questão de adubação, outras coisas mais. Teoria da trofobiose, etc. Então, tem uma série de fatores envolvidos. Agora, a pergunta é do Enivelton Barcelo dos Santos. Boa noite, professor. Sou do Tocantins e, se tratando do manejo de pragas, temos o uso de plantas resistentes. No caso, temos a soja intacta, no qual não possui eficiência para alagarte do cartucho. Existe, dentro da pesquisa, alguma tecnologia para o controle dessa praga com essa tecnologia de resistência? Bom, na cultura do milho, nós temos materiais, talvez, melhores do que soja intacta. Quem que é especialista no departamento é o professor Celso Amuto, que trabalha com essa tecnologia. Eu acho que, em termos de plantas geneticamente modificadas, talvez a gente tenha umas melhores, como eu disse, mas eu acho que em algumas ocasiões, nós vamos ter que abrir mão de certas outras ferramentas para controlar a lagarta do cartucho, que é uma praca também difícil de ser manejada. Então, se você vai plantar soja, você tem que começar o manejo da lagarta do cartucho lá atrás, já na cultura de cobertura, fazer algumas práticas na cultura de cobertura para não ter problema posteriormente na cultura da soja. É duro falar para o agricultor o seguinte, olha, você além de pagar pela tecnologia, você vai ter que usar produto químico, biológico, etc. Isso é difícil de ser feito, mas às vezes a gente vai ter que ter uma certa intervenção, principalmente, eu acho que diria com produtos biológicos, talvez para preservar o ambiente, esse ambiente preservado pela diminuição de inseticida para lagartas, ele vai ter benefício também para por cerveja. Então, nós temos que pensar muito bem. Então, o que eu vou fazer na cultura é iniciar muito bem ou começar o manejo antes na cultura de cobertura até na cultura anterior a ela, para a gente ter um bom efeito. agora a pergunta do Rafael Fagundes Cabelo. Qual o melhor manejo para percevejos que atingem hoje as principais culturas como soja, milho e trigo, pois ficam no campo o ano todo, já que a sucessão de culturas os favorece? Como fazer o melhor manejo possível? Essa é uma pergunta difícil de responder, Até um pouquinho capciosa, mas vamos pensar o seguinte, é um problema seríssimo. Por quê? Os produtos que nós temos hoje químicos, infelizmente, eles não são tão eficazes. Talvez ajude, mas não são tão eficazes. Mas a questão do manejo cultural, eliminando hospedeiros, que também é uma prática meio difícil, até algum ponto até utópica, porque ele pode estar dentro da área de plantio, ou pode estar fora, no entorno. Mas, eu acho que tem que ser uma série de medidas que vai lá. Por exemplo, no mesmo ambiente, na cultura de cobertura, na cultura anterior à soja, já começar algumas práticas como dessecação precoce, ou dessecação fazendo paulatinamente, diminuindo, matando esse hospedeiro, a gente diminui um pouco. Na cultura, eu acho que nós sempre pensamos em preservação do ambiente em si. Então, a questão, por exemplo, da soja intacta, é importante porque se diminui o uso de inseticidas nesse primeiro momento, a gente mantém a cultura um pouco mais equilibrada e a gente tem uma redução da população de percevejo. Isso que a gente percebeu num trabalho que a gente tem feito aqui no Estado de São Paulo. também tem ferramentas que ainda de controle biológico que dá para usar principalmente em áreas do entorno da cultura. Infelizmente, esses parasitóides de ovos de percevejo são bastante eficazes, eficientes no controle, mas qual que é o problema? A produção ainda em larga escala. Nós passamos, saltando essa grande barreira, com certeza não vão ter muito mais opções para manejo. Mas pensar sempre manter a cultura equilibrada para a gente ter menos problemas. E usar o produto principalmente no início de infestação. É uma praga também difícil de controle, porque também a gente está tratando de grandes áreas, volume de cauda menor, talvez a tecnologia de aplicação também não seja tão efetiva, mas a gente monitorar bem essas pragas, talvez nas entradas a gente começar a controlar ela um pouco melhor nos locais de entradas. Então, a série de medidas que tem feito. Como eu disse, essa praga é uma praga de manejo no sistema agrícola, não na cultura da soja, esqueça a soja do polvo no milho, esqueça o milho na cobertura, ou o algodão, ou qualquer que seja. Então, ela vai ter que ser um processo que a gente tem que pensar no manejo sucessivo, não segmentado, colocando em cada caixinha uma cultura. Você tem que pensar no todo e trabalhando ela durante todo o ano. Sempre estar com a guarda levantada para não ter problema de perseverança. agora, o Gentil Vieira Dornelis, fez uma pergunta muito interessante, professor. Desando usar controle químico, apenas quando for realmente necessário, temos que ter o monitoramento preciso. Porém, temos literaturas que têm diferentes recomendações de número de indivíduos praga para intervenção no controle químico. Qual instituição fornece o material mais atualizado para fazer esse monitoramento? bom, esse é um dos grandes problemas, né? Hoje, às vezes, a informação não é tão confiável, mas, uma linha geral, os sites da Embrapa, ou as pesquisas feitas pela Embrapa, ela tem dado bons resultados. Apesar de que, já vi que aqueles níveis mesmo recomendados pela Embrapa em algumas regiões são bastante altos, outras são baixos. Então, fica meio na dúvida, mas eu seguiria uma linha geral, aqueles boletins da Embrapa e alguma coisa específica em algumas culturas procurando centros mais emergentes onde a cultura é importante e os estudos são mais dedicados ao levantamento populacional daquela praga. Mas, é uma coisa que a gente também, a pesquisa deve ao agricultor. As coisas mudaram na agricultura, as variedades mudaram. Então, nós temos que fazer um novo estudo, novos estudos em relação a isso, esses níveis de dano econômico, quais são os níveis de controle que a gente tem que adotar. mais que o material básico que é a Embrapa. O Tiago Viana, aqui de Piracicaba, pergunta, professor, dentre os manejos, existe algum que o senhor considera mais eficiente em comparação com os outros? Ou, por exemplo, o químico em comparação com o biológico, algo desse tipo? Bom, aí é caso a caso. Você tem que pensar, não existe um mais eficaz que o outro. Às vezes, aquele muito eficaz não é economicamente viável ainda. Mas o que você tem que pensar? Que cultura eu trabalho? Que alvos eu tenho? Esses alvos como eu posso controlar? Obviamente, vai ter alguns que o químico é muito eficaz, tem outros que o biológico também é eficaz. Muitas vezes a gente tem que fazer essa integração. Então, pensar nas ferramentas que a gente tem e usá-la de forma criteriosa. Talvez aquele também, aquele muito controle ou inseticida muito eficiente para certa praga, ele pode ser altamente danoso ao inimigo natural. Então, a gente tem que pensar muito bem. Então, por ir assim, na cultura tal, para a praga tal, o químico é mais eficiente. Para a cultura tal, o biológico para a praga tal é mais eficaz. Então, não dá para a gente ficar muito rotulando isso. Como eu disse para vocês, controle, manejo integrado de pragas não é uma receitinha de bolo. É técnicas que vocês vão adaptando em função da região que vocês estão. Agora, o Oscar Suecani pergunta, professor, aprende MIP com cultura de algodão na década de 80, iniciando com a pontagem de inimigos naturais e de pragas, monitorando se está aumentando os danos às culturas e usar do bom senso para o controle químico. Hoje, se fala em MIP só verificando as pragas e o uso do controle químico. Não seria oportuno recorrer do método antigo para MIP? Bom, essa é uma importante pergunta. obrigada por ter surgido nesse momento. Obviamente, sim. Quando nós estamos falando em manejo, apesar que o grande alvo é a praga para a gente saber se aplica ou não o inseticida, para mim, isso não é manejo. É, talvez, um manejo da utilização de inseticida. Quando nós estamos falando em manejo, obviamente, a gente tem que pensar em várias coisas, inclusive, ir lá e avaliar a população de inimigo natural para a gente tomar, no momento de tomar decisão, usar um produto menos agressivo. Então, é um conjunto de medidas, realmente. Então, a gente simplificou tanto o manejo que hoje o I do MIP é mais um manejo de inseticida para a praga, mas não é, né? Um manejo integrado de métodos para a gente utilizar contra as pragas. É importante isso, esse passo todo que você falou. Mas é uma coisa que a gente tem que ir retornando gradativamente para a gente voltar a fazer MIP. Senão, não tem vários problemas futuros com várias pragas aí que deixarão ou serão inviáveis o seu controle. Bom, gente, vamos encerrar por aqui. Agradeço a participação de todos, do Brasil inteiro, né? Da Bahia até o Paraná. Deixo aqui nosso agradecimento. Agradeço especialmente o professor por se disponibilizar por estar aqui. Professor, se você quiser dar algum recado. Eu também agradeço a todos por estar aí assistindo, nos prestigiando, embora eu não vou conhecer ninguém que assistiu isso, mas é um prazer muito grande estar aqui. É uma experiência diferente, porque é difícil você conversar com tantas pessoas sem estar vendo as pessoas, né? Mas é uma experiência agradável, espero que a minha participação tenha ajudado vocês em alguma maneira, mas eu acho que é mais importante despertar curiosidade do que resolver os problemas. A gente não resolve o problema de uma hora para a outra. Mas se a gente despertar curiosidade, com certeza vocês vão procurar formas, métodos diferentes de manejo a praga, e eu acho que a gente tem que começar a pensar isso, pensar diferente, pensar fora da caixa. cada um sair do seu quadradinho aí e pensar nas soluções que possam trazer para vocês. Existem várias, só falta vocês terem coragem de utilizá-las, tá ok? Então, boa noite, muito obrigado a todos. Com vocês, Zé. Maravilha! Muito obrigado, professor, mais uma vez por estar aqui com a gente hoje, por conversar com o pessoal. Obrigado, Mayara, também por tocar essa conversa com o professor e fazer as perguntas também. Pessoal, lembrando mais uma vez, amanhã, logo após a hora do almoço, por aí, já vão estar disponíveis nas redes sociais da Inséries e da Egro a gravação da aula de hoje. Então, vocês podem seguir a gente no Facebook, sigam a gente no LinkedIn, Instagram, arroba Inséries e arroba Egro e lá vocês vão encontrar o link para assistir essa aula novamente de graça, como sempre acontece com os nossos webinários. Vocês podem continuar enviando as perguntas, além das que não foram respondidas hoje, novas perguntas, pelas redes sociais, pelos e-mails automáticos que vocês recebem também, vocês podem responder esse e-mail com perguntas e a gente vai compilar todas elas respondidas pelos professores, pelos palestrantes, no guia especial da Semana da Pré-Safra, o e-book que a gente vai lançar em breve. Amanhã a gente se encontra às 19 horas para o quarto dia da Semana da Pré-Safra. Muito obrigado a todos vocês por estarem conosco aqui hoje, um bom descanso, uma boa noite e até amanhã. E até amanhã.